E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal, vamos conferir a programação de lives pra esta quinta-feira, dia 12. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários. Sem mais enrolações, confira agora a programação de lives pra esta quinta-feira, as principais lives que rola aqui no YouTube e também nas outras plataformas. E às 19h rola Super Live com a Paula Fernandes na estrada. Paula Fernandes se convidados às 19h no Instagram, galera, na plataforma do Instagram com a Paula Fernandes também. E às 19h também rola uma Super Live diária com o DJ G Supply no YouTube. Já comenta aí qual é a sua melhor live pra esta quinta-feira, escreva nos comentários. E às 20h também rola uma Super Live com o Yuto Pinheiro no YouTube, link na descrição. Também às 20h vai rolar a Super Live com o Tim Paulo e Paulinho também rola no YouTube, galera, às 20h. Confira a próxima. E ainda, você não pode perder Super Lançamento com o Thierry e aí as Miss Santos a partir das 21h. No YouTube, galera, com a música Sempre Tem Um E e Se Você Não Pode Perder. O link vai ficar aqui na descrição. E ainda, tem a Super Live da Quinta do Modão com o Beluco rola às 21h também no YouTube. Bloco da Admiração, você não pode perder a Super Live do Beluco às 21h. Então é isso, galera. Essas são as lives de hoje. Hoje, quinta-feira, dia 12. Dia 12 de agosto. Se faltou alguma live, claro que você pode deixar aí nos comentários com o nome do artista que é pra todo mundo ficar sabendo. Se você é novo aqui, já se inscreva-se no nosso canal, deixe seu like para fortalecer. E até o próximo vídeo, galera. E até o próximo vídeo, galera. E até o próximo vídeo, galera. E aí 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 E aí